O trabalho do Corpo de Bombeiros hoje, lá no Jardim Ideal, foi minimizado pela ação do avô da motorista desse carro aí, ó. A jovem tava saindo de casa, a Gabi tava saindo de casa, quando ela sentiu o cheiro de fode no carro e viu que tava pegando fogo. Do jeito que ela desceu gritando, o avô veio de lá pra cá com a mangueirinha, mas ele fez certinho, viu? Ele não ergueu a tampa do capô assim, ó, não pode. Se você ergue, do jeito que os bombeiros fizeram aqui, os bombeiros ergueram por quê? Porque eles já tinham apagado, né? Eles chegam, eles metem a água lá por dentro, aí quando eles veem que já tá apagado, aí eles erguem a tampa. Porque quando você faz esse movimento, o ar, o oxigênio, entra ali, amiguinho, ó, aumenta a proporção ainda desse fogo. O carro, infelizmente, ficou com o motor ali com partes bastante danificadas, mas a parte interna do veículo não chegou a pegar fogo, não. Homens do corpo de bombeiros atenderam um incêndio na rua Tremembés, e um senhor com uma mangueirinha evitou que o fogo se propagasse. A atitude dele foi a correta. Coloca a mangueira da água lá, mas não abre o capô, né? Exatamente. A gente chegou lá, já tava bem controlado, sem chamas, a gente só chegou, abriu o capô ali com corta frio e terminou de jogar água ali, mas ele fez corretamente. Fizeram um resfriamento do motor e não teve problema com o resto do carro? Isso, exatamente. Aí só finalizamos de jogar água e acabou. Já não tinha chama, só tinha um pouco de fumaça. O horário em que aconteceu, um horário difícil até de trânsito pra vocês, né? Sim, é. Um horário bem de manhã aí, mas deu certo. Chegamos rápido, fizemos serviço e deu tudo certo. Graças a Deus ninguém ferido lá, né? Ninguém ferido, foi tranquilo. O que aconteceu, essas coisas, vocês não são os que determinam isso, né? Isso, a gente não apura como que começou e tal, só chegou e fez o serviço. Exatamente como aconteceu, não chegamos a ver o motivo exato. A parte da frente, o motor, isso acabou, né? Isso, acabou, tá tudo finalizado. Tava deteriorado, né? Mas já, enfim, não tinha o que fazer, a gente só resfriou e serviço feito, concluído. Homens do Corpo de Bombeiros estão dando combate a incêndio a um veículo aqui na rua Tremembés, no Jardim Ideal, já pertinho, inclusive, do Mercadão. O que que aconteceu? É, a minha neta foi sair com o carro e o carro pegou fogo, do nada. Saindo do portão de casa pra trabalhar? É, pra trabalhar e pegou fogo. Na hora ela saiu correndo também? Saiu correndo, saiu correndo pedindo socorro. Diz que o senhor já catou a mangueirinha ali? É, peguei a mangueira ali do Jardim ali e joguei ali. Tacou água lá dentro? Taquei água. Se não fosse isso também, podia ter consumido o carro em casa? Ah, sim, até o bombeiro chegar, né? O tempo do bombeiro chegar, que foi até rápido, mas demorou um pouquinho e eu consegui com a mangueira também acalmar um pouco o fogo aí. Deu uma diminuída, né? Bastante, bastante. Não abri o capu nem nada, né? Não, não abri não, porque eu já tenho, já vi já a pessoa se queimar, porque o fogo levanta, né? Entra oxigênio ali e levanta o fogaréu ali. E a neta, como é que tá? Não, tá bem, tá bem. Passou o susto já? Já. E o senhor já passou o susto? Já, já. A gente nem, nem coisa com susto, porque eu fui ali, socorrei ali o carro ali, né? A gente nem liga pra isso mais. Se não fosse a mangueirinha, a coisa tinha sido mais... Ah, tinha. Pegou fogo no carro inteirinho. É que eu joguei ali pelo buraco ali e foi apagando.